É um borboletário agora Será que a gente vai entrar no meio das borboletas? É Borboleta mesmo É um borboleta mesmo É um borboleta mesmo Aqui dá para vocês terem uma ideia Quando está na larva todo mundo quer matar né Obviamente a pessoa quer matar Mas aí depois vai vendo o processo e acaba nisso Olha aqui que a gente fala que tem que ter paciência no quintal ó Porque quando você vai no quintal você vai ver ela sempre assim ó Olha lá Pois é isso que você vê no seu quintal Aí você tira e mata é o normal Depois tem essa fase Eles continuam comendo Aqui pode passar Olha lá continuam comendo E você continua matando E já tem uma borboletinha ali ó E por fim termina aqui Olha aqui um E é isso aí gente Por mais que seja duro dizer Você não pode matar a larva Tem que criar um jeito de colocar ela num cantinho Mas não matar ela Porque é um ciclo da vida Olha lá É com certeza Depois de conhecer esse ambiente Eu não mato mais as lagartas do quintal E ó E os beija-flor Você aproveita desse espaço também Olha aqui as variedades Elas estão comendo mesmo que a gente tomou no café da manhã É Comendo banana Olha só E aqui tem bastante Elas devem gostar aqui dessa árvore E olha o beija-flor também Aproveitando o ambiente ó Aqui tem algumas orquídeas também Isso aqui é orquídea da vola Ah é mesmo E é isso aí Conhecemos Não mate mais lagarta Olha Não mate mais lagarta E vambora Vamos conhecer mais Aqui tem algumas orquídeas aqui né Olha só esse aqui correndo Aqui o cedre Aqui o cedre Também um pouquinho de eu falando que o olho dele é anti-inflamatório E tá aqui o cedre Pra quem não conhece olha e vai embora E a gente também vai embora Olha só Aqui é a Sun Suyande Mas eu não tô vendo ela aqui Olha lá linda Duas aqui e duas ali ó Ah sim Olha lá Agora tem aquela de maior morada pra gente É E essa dá pra entender Porque é buraqueira A gente sempre vê essas aqui nos cantos A Luzia tinha uma lá no barranco É Curusa buraqueira Olha aqui Olha lá Aqui é o Muriucututu E a Curu de Orelhuda Olha lá Nossa ela é grande Enorme A Orelhuda é aquela ali ó É tem um monte lá Tem dois passos aqui Tem dois passos aqui Tá tão grande ela É que é dois tipos de curuja lá atrás Olha lá atrás É dois tipos de curuja Tá dormindo Elas ficam lá de noite Tão de dia Vamos lá Dessas que tinha lá no clube A gente pegou um filhote Tem a mamãe e a vovó Um E aqui é um Homenagens né De pessoas que se dedicaram Tá É um Olha ele que fazia da bonita lá Vamos pegar um aqui Olha ele ganhou um casal e ele foi ganhou Culir e... Um Leandro Um E aí Um E aí Um E aí E aí Aí Tá aí Uma linda história aí Que realmente tem que ser valorizada mesmo A história do parque aqui Vamos lá Olha que lindo esse aqui Esse aqui é o carro do ar Escondendo aqui E aqui tem uma variedade enorme Canário, Sabiá da Mata, Tico Tico, Sabiá de Praia, Graúna, Irala Grande, Corrupião, Bentivir, E aqui são as mãos pequenas, Anaponga, Cadeal, Cacanhar, São vários Canário, Canário, Canário E aí Estão vindo, Estão vendo Olha como é que tá cheio deles ali Olha lá, por tanto que já tem comida direto Imagina Soltas Já essas aqui estão soltas mesmo Soltas mesmo, muito legal São soltas mesmo Essas são soltas Cuidado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau É isso aí Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau